Música No ao jornal informativo net com o novo quadro Furnet A apresentação Micael Santos e o artigo Santana Fala a bomba do dia aí gente! Poesia do dia, boa tarde Dois olhos, duas orelhas, só a boca que não tem par Quer dizer que é mais prudente ver ouvindo o que falar Boa tarde, paparazzo de hoje, fotógrafos Fotografamos Bati, vai lá falar logo, Bati Bati, fala logo, vai Vai falando, vai falando Fotografar mais um homem que mora no Canadá Adotou dois ursos polares Fotocâmera de hoje É sobre o que fotografamos no dia 24 de agosto Um acidente que o homem negava Está embriagado Mas destruiu um poste e seu próprio carro Ninguém se feriu graças a Deus Homenagem de hoje Para o projeto Axé Que acolhe crianças e adolescentes em Salvador O Furnet volta daqui a pouco, logo após o comercial Furnet A mesma forma de Calum River e Graça Massafera Vamos reatar o casamento Fotografamos e vimos a atriz saindo do apê do ator Devemos antes de tomar uma decisão Pensar duas vezes Tendo certeza que não se arrepederemos Bom, agora viremos agora com as escolha bações do Furnet Com Beatriz Comerciais locais da Informativa NET Com Júlio Neves Você não pode perder o patrocínio do Furnet Lidia's Bar Sua melhor companhia no final de semana Cerveja a partir de R$4,99 Litrão Pequena R$3,99 É todo final de semana De sexta a sábado no meio Lidia's Bar Sua melhor companhia no final de semana É aqui no Lidia's Bar Pronto Agora você vai perder as colhadices Das duas férias que vai escurembar Os famosos anônimos do Furnet Conhecemos um homem Que mal conseguia passar na porta de casa De tanto comer Não conseguia parar Agora o nome de Lidia's Bar Será que ele gosta de escolher as calcinhas das mulheres Quando vai pra casa delas Escolher as roupas Quer ver as casas Ele não se enxergou ainda não Aquela cabeça de ovo Pera aí, né gente Recebeu um recado Que o Lúcio Santana Gostava de cheirar a calcinha Sério, sério É pra isso É pra isso Numa escola que eu estudei Um menino que se chama Fabrício Ele era viciado Tem viciado de droga Viciado de cerveja Viciado de cigarro Vocês não vão acreditar Ele é viciado por cheirar a burrada Ele esfrega e cheira Esfrega e cheira Isso virou um ato de vício Temos que tratar isso nos furadores e anônimos Tchau As besteiras de Micaelis e Beatriz Num furo na net Bom, o que vocês estão vendo aqui São as pessoas que participaram do elenco Informativo Do elenco Furo na net Da Informativa Net Eu sou a diretora E sou também A apresentadora do quadro Essa daqui é a Raiorana Que ajudou a montar o novo cenário Essa daqui é a Beatriz Que é outra apresentadora de um dos quadros E esse é o tio que é o meu Junto comigo A apresentadora de um dos que vocês estão vendo Aqui é o novo cenário do nosso novo quadro Que é o furo na net Da Informativa Net Agora vocês estão notando uma grande diferença No nosso apresentador O Washington Santana O que está acontecendo É que ele sofreu um acidente Por causa dos abusos Bimoral Que se falam com ele Por causa do que? Da gordura trans Da gordura trans Então ele ficou muito assim Muito assim Urbonizado, né? Então ele resolveu cortar os braços E ficou o que? Cortou Cortou os braços E aí agora o que vai fazer? Uma cirurgia Mas não dá não Só tirar um pouquinho da gordura da barriga E botar nos braços Vamos ver Se o cirurgia o plástico Consegue fazer essa lipoaspiração Agora eu quero falar com vocês Se vocês gostam desse quadro E que vocês tenham uma boa tarde E como vamos dizer pra vocês Olá, as minhas Fala, criatrológico Valeu, Pavela Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtam e compartilhem nas redes sociais Bom Vocês acham que ela está mandando um programador Pois é, ela tá Mas só porque ele está faltando O acidente foi com ela e com ele Pois é Ele falou, falei pra ela Então ele foi Deve ser pago alguma coisa Pronto Informativa net E credibilidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau